No dia de São Jorge, as felicitações ao Papa Francisco transbordam não apenas das redes sociais, mas também de líderes mundiais, incluindo o presidente da Itália, Sérgio Mattarella. Esta data, feriada no Vaticano, é mais do que uma ocasião pessoal para o pontífice, é um momento de reflexão e ação. Em anos anteriores, Francisco realizou gestos simbólicos, desde missas com os cardeais até distribuição de sorvetes aos necessitados. Na pandemia em 2020, ele enviou respiradores para hospitais sobrecarregados na Espanha, Romênia e Itália. No ano seguinte, em 2021, ele surpreendeu os menos afortunados ao visitar um ambulatório de vacinação em Roma, compartilhando sorrisos e ovos de chocolate, espalhando esperança em tempos difíceis. Este ano, embora os detalhes ainda não estejam claros, espera-se que o Papa continue a marcar seu aniversário com gestos de amor e solidariedade. Obrigado. Obrigado.